Oi gente, então começa o vídeo, esse like é importante e compartilha o canal, porque quando chegar a 4.500 vai ter certeza de uma conta no meu serve, que eu serve 4, eu serve 8, também a gente tá nóis, que eu já estou estourado, e hoje galera eu vou gravar naquela conta que é jogo em conta do zero, sem gastar nenhum cupom, e só depender de eventos, e vai indo, vai indo. Aí hoje galera vai ser a parte 2 da evolução do tacando mais 12 na arma, só que eu já terminei no vídeo de ontem, né, então eu vou postar, o vídeo de hoje eu vou postar sobre, acho que vou deixar mais 12 na roupa, e vou arrumar a mochila, porque tá uma bagunça demais, mano, tá uma bagunça demais, mano, deixa eu ver aqui, e, acho que beleza, então bora aqui já arrumar aqui a mochila, e vou aproveitar que o VIP tá aqui ativado, e vou pegar aqui o resto dos prêmios aqui, ó, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu pegar as mais super pedras, né, deixa eu ver, mais 30 parece, né, acho que é mais 30, é, mais 30, aí vou pegar mais, é, isso aqui, ó, Ilustração, né, ótimo, ótimo, perfeito, e partiu, é depósito aí, então acho que eu vou tentar mais 12 nesse vídeo aqui mesmo, e eu, e acho que eu vou arrumar em geral aqui, porque tá uma bagunça danada, mano, e nós temos que abrir uma parte de baú aqui, e se o vídeo ficar muito longo, galera, eu vou ter que, eu não sei o que eu faço, acho que eu vou fazer em duas partes, tá ligado, porque nós temos que arrumar muita coisa, nós temos que ativar a conta todinha, nós temos que colocar os anéis permanentes, nós temos bastante medalhas aqui, vou ter que renovar o colar pra, pra um ano, né, ai, velho, eu já tô até esquecendo, mano, eu vou, acho que eu vou fazer a fusão aqui pra ver se nós conseguimos fazer aquele colar lá, né, então acho que eu vou, já, pegar eles aqui tudinho, e, e beleza, né, é, acho que nós temos umas 4 tentativas, né, então beleza, deixa eu ver aqui, bora arrumar aqui tudo certinho, aí esses baúzinhos vão ficar aqui comigo, esses outros aqui também, ó, deixar tudo no jeito, perfeito, e beleza, as pedras aqui, ó, vou deixar pra um vídeo aí, vou deixar pra um vídeo aí, bora ver, bora tacar logo, mais, mais doze aqui na roupa, parece ficar suave, ó, tá ligado, então vou deixar em silêncio aí pra vocês nessa parte, galera, beleza, que vai ser rapdex aí, e pulgou aqui, mano, mas vou deixar em silêncio aí, então vem com nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. É, já tá final de... Já tá final do mês aqui. Ih! Nossa, mano, que sucesso é esse, velho? Três... Não, 30k, né? 30k com sucesso aí. Vem com nós, mano. Olha quanto tá explodidaça mesmo, hein, mano. Só... Sem gastar nada, galera. Só pra vocês verem, mano. Então, beleza. Bora ver aqui. Colocar o... Don't you enjoy aqui nível 3, né? Aí nós vamos colocar o chapéu... Nem sei o que eu vou colocar o chapéu, mano. Mas, bora ver. Colocar ali o do de anjo nível 3. Aí nós vamos tacar tudo no chapéu. Acho que o chapéu vai chegar nos níveis... Acho que nos níveis 5, mano. Tenho certeza que vai chegar. Aí bora ver. Tá nível 3 já, né? Perfeito. E se eu colocar os do de anjo, acho que vai ficar uns... Uns 3... 31, né? 31, 32, por aí. Beleza. Pegamos... Bora ver, bora ver. É, não dá pra ver agora, não, né? Vai, fi. Vai, fi. Vai lá, nível 5, né? Não, nível 4. Nível 4 agora. E o telefone tá tocando aqui, mano. Eu não vou ter telefone nenhum, mano. Tô gravando o vídeo, firmeza. Nível 5. E aí, nós vamos pro nível 6? Ah, vamos pro nível 6 logo, né? Nível 6. Nível 6. Vamos tacar dois dias no nível 5, mano. Pra ficar explodidassa aí pra nós. Firmeza. 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 Bora ver. Ô, meu Deus do céu. Por que você tá travando bem aqui, mano? Por quê? Não gosta de mim? Deixa eu tirar o chapéu. Ah, não. Ah, imagina. Imagina. Você tem que tirar o chapéu pra colocar o de anjo. Não, mano. Não sabia disso, não. Desculpe. Bora ver. Do de anjo níveis 4, né? Nível 5 agora. Nossa, não é possível, mano. Esse jogo tá me trollando, mano. Meu Deus do céu. Me odeia tanto assim, jogo. Me odeia tanto. Então, beleza. Aí, pegamos... Nossa, é 32, mano. Ó, chavo, mano. Bora abrir agora as pacoteiras aqui, mano. Que vai vir bastante prêmio, mano. Olha isso aqui. 26, né? 26 e... Nossa. É, tá bom, né? Então, eu falei. Deixa aí embaixo os comentários, mano. Que dia que vai vir o evento do... O evento do avanço, firmeza? É nóis essa bagaça, mano. É nóis sempre. É nóis sempre. Deixa eu ver. Fui bastante prêmio agora. E mais 15 aqui, ó. Que vai vir bastante agora. Tenho certeza que vai vir, mano. Vai vir. Ah, eu também deixei embaixo os comentários, mano. O evento da erva zâmia. E o evento da... Do avanço, firmeza? Isso aqui é nóis, mano. Isso aqui é nóis sempre. Aí, deixa eu ver aqui, ó. E eu acho que só, né, mano? Os fragmentar aqui. Nossa, mano. Aí sim, mano. Eles vão tacar full B3 aqui. Logo, logo, mano. Nós tô... Mano, eu tô sentindo que eles vão tacar B3, mano. E a conta é praticamente... É fré, né? É fria. Alguma coisa assim. É fria. Fria, 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 fria. É fria. A conta é fria. Então, vem com nóis. Vem com nóis sempre, mano. Bora ver. Ih, caramba, mano. Tá dando muito XP, velho. Bora pegar, mano. A gente vai segurar no nível 30, galera. Porque... Eu não sei, mano. Não sei. Eu tenho que ocupar muita coisa aqui nessa conta aqui. E nós vamos passar de nível agora, né? Ó, nós vamos passar de nível agora. De certeza que nós vamos passar. Ih, não. Passou, não. Bora ver. Meu Deus do céu, mano. Por que tá ganhando XP, mano? Por quê? Tinha esse XP aqui, Jesusão? Por que não virar honra, mano? Por quê? Desgramado, caramba. Aí... Nossa, aí sim, mano. Estourando, hein? Estourando. Beleza. Acho que tá perto de passar de nível de novo. Eu vou segurar no nível... Nossa, mano. Tá perto, pelo amor de Deus. Eu vou segurar no nível 31. Pra nós colocar o Full Runa. Porque... Eu não quero bugar, tá ligado? Eu vou ensinar o modo mais legal pra vocês. Que é o Pão no Conta Free sem bugar. E essa aqui que vai ser a conta, mano. Essa aqui que vai ser a conta mesmo. E... Não quero nada de bugar, tá ligado? Se for bugar, acho que nós vamos bugar uma Pedra de Alma aí. Só pra descontar aí um pouquinho. Então, beleza. Vem com nós, mano. Vem com nós sempre, que é nós. Nós tem tudo pra crescer, mano. Essa conta aqui tem tudo pra crescer. Haha. Tamo junto. Vem com nós sempre. E... Bola, 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 bola... Ih, nossa. Que miseria, hein? Um pouco. Merda nenhuma. Então, beleza. Eu vejo esse vídeo por aqui. Espero que vocês gostem do seu... Descreve... Nossa, que merda. Espero que vocês gostem do seu like importante. Partiu. É nóis e valeu. Fui.